Segundo a polícia militar, dois jovens chegaram ao posto de combustível na avenida João Pinheiro, anunciaram o assalto e fugiram de bicicleta, levando cerca de 4 mil reais em dinheiro. Policiais vistoriaram várias ruas e terrenos vagos na região do Country Club, na tentativa de localizar os assaltantes. Em uma casa que os policiais chegaram para vistoriar, os moradores não autorizaram a entrada deles e ainda houve uma discussão. Até agora, ninguém foi preso. Legenda Adriana Zanotto